Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, só vou passar um videozinho de 10 segundos. Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Let's go, galera! Vamos que vamos! Nossa loja atualizou, meu irmão! Vem aqui, esquizinha, destruidor. Lembrando, pessoal, eu postei... Vai no meu comentário fixado desse vídeo, eu postei um vídeo ensinando a minha namorada a jogar Fortnite, mano. Então dá uma passada lá pra vocês conhecerem ela, que ela é muito gente fina e... Pra vocês verem lá que foi bem engraçado ela errando, mas acontece, né, mano? Também nunca jogou Fortnite, então passa aí, promete estar no comentário fixado, ok? Passa lá e assiste o vídeo que tá muito da hora dela jogando e também comenta lá naquele vídeo, sei lá... Vim pela live da loja, beleza? Que eu vou estar sabendo que você veio pela live da loja. Bom, acho que dá pra ver aí todos os estilos dessa skin. Vem também escudo de amicórnio, que é 1.500 bucks, que é esse escudo aí que tem dois estilos. Vem também a navalha arco-íris. Vem também o peixoto de batalha, 1.200 bucks, com seus três estilos, que são esses estilos aqui, ó. Tem também esse estilo aqui também. Vem também comando coral, que é essa mochilinha aqui, se você olha pras costas, dá hora também. Vem também camuflagem de bolhas. Massa. Vem também aqui a supersônico, dois caras e v-buck, com seus quatro estilos. Hum, da hora, da hora. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, deixa aquele seu like, pois seu like vai ajudar muito a recomendar esse vídeo, que vai ajudar demais, beleza? Medidor também, ó, mochilinha que conta suas skills, a cada kill aumenta aí o número do contador. Preto furtivo. Vem também a ser herdeira, asa delta de 500 bucks, ser herdeirinha. Perseguição, 300 bucks. Vem também aqui a mestra das tacadas, velho. Esse skinzinho é muito da hora, 800 v-bucks. Sino de lhama. Faz tempo, hein, que não vem pra loja. Choradeira. 200 v-bucks. Golfereta. Olha aí, olha quem voltou, galera, ó. Vocês aí gostam bastante da golfereta. Espero que vocês tenham agora os v-bucks pra comprar ela, mano. Pra mim é uma das picare... Uma das não, eu acho que é a picareta mais aguardada aí pra vir na loja, velho. Pelo menos dos caras que jogam arena. Porque, velho, os pessoal que jogam tudo competitivamente só gostam da picareta aí, velho. Golfereta. E também ela é muito massa, velho. Eu curto bastante ela também. E se você curte a golfereta, comenta aqui abaixo nos comentários. Eu curto a golfereta ou eu não curto a golfereta, beleza? Que eu vou estar sabendo se você curte ou não. E aproveita nesse mesmo comentário se você vai falar se você gosta ou não dela. Comenta se você tem ela, velho. Se você tem a golfereta, tem a golfereta ou eu não tenho a golfereta. Que eu vou estar sabendo aí, beleza? E todos esses itens eu não vou mostrar. Porque senão vai demorar um ano pra eu terminar esse vídeo. E eu mostrei no vídeo da loja de ontem. Caso você queira saber sobre esses itens aí, um a um. Só passar o vídeozinho que eu postei ontem, ok? Bom, pessoal. Então a golfereta voltou pra nossa loja. Aproveita aí pra comprar, ok? Apoio o Gabriel Jeff na loja que vai estar ajudando demais. Tanto pra gente ganhar presente. E eu não mandei presente. Mano. Eu quero mandar no começo da loja, velho. Meu Deus do céu. Amanhã é sábado, velho. Era pra mim ter mandado ontem. Não mandei hoje, velho. Olha lá. O Leonardo tá até me convidando, velho. Deve estar puxando minha orelha. Falando. Ai, cadê o presente pro seu apoiador, velho? Amanhã então eu vou mandar, velho. Vamos fazer assim, ó. Vai lá no meu Instagram ou no meu Twitter. E aproveita pra me adicionar, se você não tem eu adicionado, pra eu estar mandando o presentinho também, beleza? Apesar que tem que esperar o tempo, mas pelo menos você já vai ter o adicionado e você vai ter a possibilidade, a possibilidade de você ganhar também presente. Vou deixar o videozinho aqui rolando pra vocês saberem como que funciona. Desde aí a gente finaliza. E galera, eu tô mandando itens da loja totalmente de graça para nossos apoiadores. Pessoas que usam a tag GabrielGF tem essa vantagem. E pra você ganhar também é muito simples, muito fácil. Tem dois métodos, no Instagram e no Twitter. No Instagram é só você me seguir, que é esse que tá aparecendo aí na tela. Me segue lá no Insta, manda no meu privado do Instagram o seu nick e uma foto mostrando que você está apoiando o GabrielGF na loja. E já no Twitter é só você me seguir no Twitter, que tá aparecendo aí na tela. E você vai postar um tweet no seu Twitter mesmo, me marcando e mandando o seu nick e uma foto mostrando que você está apoiando o GabrielGF na loja. É isso. Rapaz, então galera, me desculpa velho, me desculpa. Eu esqueci de mandar o presentinho, mas cara, amanhã sem falta eu vou mandar um presente boladão aí pra alguém, pra algum apoiador aqui do nosso canal, beleza? Peço perdão galera, um dia acho que não vai matar ninguém, não? Pelo menos eu vou estar mandando o presentinho, então fiquem tranquilos que eu vou cumprir. Aí a minha palavra, eu tô mandando o presentinho aí toda semana aí para os nossos apoiadores, ok? Então é isso pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Passa no meu comentário fixado que eu deixei o link aí da minha namorada jogando aí o Fortnite. Pra vocês verem, ela é muito gente boa e também foi da hora mano, foi da hora as plays lá. Então dá uma passada, não vou dar spoiler não, que você assista lá se você não assistiu, ok? Muito obrigado a todos que aparecendo no vídeo até aqui, deixa aquele seu like, tenha uma boa noite. Fique com Deus, até amanhã galera, fique com Deus e até o próximo vídeo. E é palou! Quem tá assistindo o vídeo até aqui, comente celular, isso mesmo. Você que tá assistindo o vídeo até aqui, comente celular aqui nos comentários. Comenta celular, comenta celular, bora! E aí